Este casal andava de moto na Estrada Conte, em Paissandu, quando se deparou com o corpo do homem. A gente costuma sempre sair de moto, né, pra dar umas voltas, né, pra arejar a cabeça. E agora de manhã a gente vinha descendo na estrada e a gente deparou com esse corpo, né. Aí a gente, como tava sem celular, não tinha como fazer uma ligação, a gente voltou. Quando chegou na linha de trem ali em cima, vinha vindo outro rapaz de moto também. Aí a gente falou com ele e ele fez a ligação pra um 90, né. E daí depois já chegou a ambulância, chegou os policiais, né, no caso. E eles fizeram aí a... no local aí, né. Ah, foi assustador, né, porque a gente vinha assim, tranquilo, pra arejar a cabeça, de repente, depara com um corpo no chão, né. A gente não esperava por isso, né, na realidade, né. O corpo foi encontrado no meio dessa estrada, onde tem plantação de milho e serve de acesso a diversas propriedades rurais aqui da região. O homem estava com vários ferimentos de faca pelo corpo. A polícia militar esteve no local, isolou a área e aguardou a chegada do IML. O homem só foi identificado após a chegada dos peritos. Alessandro Souza Sodré, de 21 anos, levou pelo menos 30 perfurações pelo corpo. Informações foram coletadas no local e o caso vai ser investigado pela polícia civil de Paissandu. Aí, a polícia civil, a polícia militar estiveram no local do crime, do assassinato. Quem matou o rapaz? Ele estava com muita raiva dele, hein. Pra dar 30 facadas do corpo dele, a maioria das facadas nas costas, acreditam-se que levaram a pessoa pro local ali e o crime aconteceu. Como ele já foi identificado, agora a polícia tenta saber quem são ou quem foi o assassino, quem teria cometido esse crime brutal ali em Paissandu. É boca escura, hein. Mais de 30 facadas. Meu Deus do céu. A estrada ali não é tão movimentada. Provavelmente o crime aconteceu na noite, na madrugada. E só hoje cedo, esse casal aí, que estava andando de moto pela zona rural ali, que encontrou o corpo aí, depois subiu lá em cima na cidade e avisaram a polícia. Coloca o Bruno comigo aqui. Homem que se envolveu em acidente no mês passado, na Marginal do Contorno Norte, morreu no hospital. Mais uma notícia triste ali da Marginal do Contorno Norte, Bruno. É isso, Sal. A gente mostrou o acidente aqui, foi no dia 15 de abril, onde dois carros acabaram batendo de frente, uma Saveiro e também um Palio. E o motorista da Saveiro, o homem de 54 anos, o homem dele era Valdecir, ele estava internado desde então no hospital, porque o acidente realmente foi um acidente muito forte, muito grave. Mas, infelizmente, na noite ali de sábado, ele não resistiu e acabou morrendo, Sal. Ficam aí as lamentações e a nossa força para a família, porque ele era casado, tinha dois filhos e deixou a família agora, depois de falecer no último final de semana.